E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, este é o RetroGames BR 3.0 e aqui mostrando quem recorda da última gameplay do Sonic 4 do Super Nintendo Vai recordar que algumas vezes eu citei, ah esse é um jogo baseado, copiado diretamente do Speed Gonzales do Super Nintendo Então vamos jogar no Speed Gonzales do Super Nintendo para ver se é tão parecido assim, se é realmente uma referência ou se é uma cópia barata Não esqueça do likezinho no vídeo, muito importante, nem aquela força E vamos ver como é que é o joguinho do Speed Gonzales O esquema das gaiolas está aí, está copiado, lá a gente resgata diversos Marios Aqui temos que achar oito ratinhos, pelo que eu entendi Eles realmente estão presos em gaiolas Olha ali o layout do jogo, é bem realmente parecidinho Como são dois personagens de agilidade, dois personagens rápidos Um jogo, vamos dizer assim, coube no outro No caso os anéis do Sonic é o queijinho Olha ali rapaz, sem querer já achei uma vidinha Opa, agora sim Lugarzinho secreto A ambientação do jogo são muito parecidos As terrinhas voando Os blocos voando O cenáriozinho bem colorido No Sonic ele salta em cogumelos Referência ao Mario Aqui é uma ratoeira, né Que faz mais sentido para um personagem rato Aqui a velocidade Que ambos, ambos usam Espera aí, esse aqui tem um caninho aqui Não vou me atirar direto aqui porque eu tenho medo de cair Estão pegando os queijinhos Nossa, estou voltando direto aqui Peguei mais tempo Olha ali rapaz Mais um ratinho Se eu não fosse explorar essa parte Eu ia perder esse rato Espiri Gonzalez pegou Velocidade Aí rapaz, olha ali Se eu não explorar os bagulho Eu perco os ratos Opa, tem um pedaço de terra ali Ah, caramba Vai, 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 vai Aí, aí, aí Não é possível Eu sou campeão de fazer isso Eu sou o melhor melhor do mundo em perder Esse tipo de oportunidade Aí Será que tem mais algum ratinho perdido aqui em cima? Deve ter Ganhei o sapatinho O Sonic também tem um sapatinho Eita, pomba Caiu o chão ali O ruim é que tu é um personagem rápido Se tu passar muito rápido Pode se perder E esquecer de alguma coisa Tá Eita Alguma coisa me empurrou ali Ah, tem uma molinha Tá, tá, tá Só cai Speed Tá Olha ali rapaz Mais um ratinho Show Vamos voltando Tá Eita Eita Aqui tem que dar um chutinho Como é que é o chutinho Olha, o chutinho Do Sonic 4 É o chutinho do Speed Gonzales Eu perdi um coraçãozinho Aqui parece Sei lá Uns cocôzinhos Esses bichos aqui Mais um ratinho Nem sei quantos eu já libertei Olha, ali embaixo Tem uns morceguinhos Será que eu tenho que ir ali por baixo também? Eita Palma Perdi Tá De fazer um caminho Voltar aqui Eu acho que eles brotam de novo Do nada brota esses Nossa Some muito rápido Nossa senhora Rapaz Eu sou muito rápido Não Eu sou muito lerdo Aí Foi Consegui Ai cara Meu cocôzinho Parece que ele me mordeu E tá me mastigando Coisa mais bizarra Bota Tá Que susto Eu morri Ah, esses bichos estão só tentados Rapaz Bota Bota Vamos lá Eu vou por baixo agora Só pra ver Opa, temos um caminho extra Ali em cima Nossa, é muito caminho Essas fases parecem mais explorativas Que as do Sonic A princípio Se é que explorativo existe nesse tempo Mas tem bastante lugar pra gente conferir O tempo aqui Tá em dois minutos Ai caramba Tomei um daninho Que não precisa Ah Só uma chute E foi Eita Pomba Agora me lasco Ah, mas tem que voltar Sério Ah Vou ter que voltar mais Droga Vamos ver se o caminhozinho Que ele voltou Aqui tem que ser rápido Tem que ser rápido Bora, bora Espere aí Gonzales Aí Ah Toma Tomei dano Vai ganhar mais um tempinho Opa Mais uma vida E mais um Um ratito Eu nem sei quantos eu peguei já Não sei se esses ratinhos Eles são Marcam Eles marcam em algum lugar Eu queria passar de fato aqui E pegar todo mundo Poxa vida Eita Eita Ah, tá Não vai cair Achei que ia cair o bagulhete Na minha ideia Ah, caramba Olha aqui Cocôzinho Nojenta Eita Eu já tô no último ponto de vida É isso Caramba Eu já vou cair no chute aqui Porque Opa Olha ali Mais um Mais um ratinho Passamos de fase Olha aí Conseguimos passar de fase Não consegui ver Quanto eu liberei Mas essa é a ideia Mas essa é a ideia Até a tela A tela final É exatamente a mesma É o Sonic correndo de um lado pro outro A pontuação vindo E a gente indo para a próxima fase É o mesmo jogo Só que o Speed Gonzales ainda É mais amigável Vamos supor assim Porque tem a ver Porque tem a ver com o personagem Ele corre Ele não tem um ataque próprio Ele não tinha uma franquia própria O Sonic tem uma franquia Ele pula Redondinho Ele dá um dash Ele faz Nos Sonics do Mega Drive Ele faz o rolinho Ele tem os escudos Tem os tails E não tem nada a ver Salvar um Mario da gaiola Sendo que esse Mario aparece várias vezes ao longo do jogo Tipo São clones do Mario Que brotam em gaiolas São oito Seriam oito Marios Seriam oito Marios Para resgatar Aqui não Aqui a princípio tem uma temática De salvar os ratinhos Os ratinhos Seres indefesinhos Pequeninhos Ah caramba Ih eu lasquei Então Ih mano Olha ali rapaz Sem querer O cara faz as jogadas cagadas Aqui sem querer dar certo Coraçãozinho Opa Quatro corações Eita Ah tá louco Todo mundo andando de fumacinha Sai pra lá fumacinha Tem caminho por baixo Tem caminho por cima Tem caminho por cima Tá me dando dano Algo aqui em cima Tem um morcego Ah droga Errei Não posso cair nos espinhos Que eu acho que eu morro direto Tem um caminho por baixo Ali Eu tô no último coraçãozinho Vou esperar um pouquinho Pra não tomar meu danito Que o Espírito de Gonzales é mexicano Então ele fala assim Jura né Ah não é possível Morceguinho Filho de mamãe Vou tentar explorar de novo Ali só pra ver o que eu consigo localizar Ah meu coraçãozinho extra Aqui ele já se foi Descovador Cara eu vou por baixo Só pra ver se eu não morro Vamos dar aquela explorada Que eu pego o coração Susto Viu Devia ter vindo por aqui Desde o início Um ratinho Eu não sei se esses ratinhos Tem nome ou não Eu acho que é Que é personagem de jogo Não é personagem da Lula e Tunis Propriamente Porque Ah não é possível Me afobei Correndo demais Não me lembro dos desenhos Do Espírito de Gonzales Eu assisti muito pouco Ele era tipo Aos moldes do Papa Léguas Só que era o Frajola Que fazia a vez Dos planos malignos Porque ele é o gato mal Dos Lula e Tunis Beleza Inspire Ó mais um ratinho Beleza Só naquele caminho Eu chamo os dois Tô com dois coraçãozinhos Ainda tá Pra fazer uma Uma corridinha Cuidado Aí Recuperamos os corações Vou ter que descer E agora Vem o cocôzinho Sai pra lá Eu quero saber de tu Tom Ah tomar banho Que me dá uma mordida A vantagem é que alguns Quando eu venho na corrida Eu consigo desviar Ele pula literalmente Ele me dá Ah droga Ele me dá a margem Eu vou explorar aqui por baixo Porque não tem nada Ele dá o bote Em cima de mim E como eu tô muito rápido Eu passo Espírito de Gonzales Os joguinhos da Lula e Tunis Eram bem legais Tal qual os jogos da Disney Quem tinha os jogos da Disney De Super Nintendo e Mega Drive Conhece as principais referências São os jogos do Aladdin E o Rei Leão Dois grandes jogos Quem nunca jogou esses jogos de Mega Drive E aí caramba Mega Drive e Super Nintendo Jogue É muito bom Ah morri pra fumacinha Corre 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 Respira Ah pulei pro lado errado Tô muito afobado Eu tô voltando Será que eu tô indo pro lugar certo Eu já não sei Tô caindo Eu não sei se esse jogo Ele tem uma linearidade Não sei se ele é tão linear Se só tem uma saída Só sei que eu consegui passar de mais uma fase Não peguei Ah tá Achei que ia dar 0,0,0 Praticamente Ó 100 queijinhos Beleza Bora E vamos pra terceira parte Aqui da Ó Conseguimos ir pra um outro cenário Ainda temos a função de resgatar os Ó São seis Seis ratinhos ao longo da fase Primeira fase era um oito Agora são seis A princípio deu uma facilitada A gente não conhece Como são O padrão de fase é a mesma Essa aqui é a mesma fase Exatamente a fase do Sonic Exatamente a primeira fase do Sonic 4 Os cogumelos Ó O bichinho de pedra Exatamente Ó Rapaz Que chinelagem Exatamente a fase que eu joguei Com o Sonic Exatamente a mesma fase Mesmo adversário Só muda O queijinho Pelos anéis Rapaz Que cara Gente cara dura Tá louco Olha ali Rapaz Que sacanagem Você que comprou o Sonic 4 Achou nossa Que novidade Inqueguível Do Super Nintendo Se deu mal Rapaz Aqui é o mesmo Exatamente o mesmo esquema Exatamente o mesmo jeito Que eu morro De tonto A mesma fase A mesma fase Ele é o Sonic Na verdade Ele é o Speed Gonzales De cosplay De Sonic Hoje a verdade Foi toda descoberta É um jogo De Halloween Em que o Speed Gonzales Tá fantasiado De Sonic Olha ali o Mario Olha ali o Mario Na verdade Ele é um ratito mexicano Anda lé Anda lé E morri Anda lé Anda lé morri Caramba Aqui eu tenho que ir por cima Senão não me dá mal Aí anda lé Anda lé Rapaz A gente descobriu A nossa infância Foi uma mentira A gente acabou de descobrir Que o Sonic na verdade É o ligeirinho De cosplay De ouriço Exatamente a mesma fase As mesmas placas Mesmos adversários Só muda o personagem Olha ali o ratito Olha o Mario Vamos salvar o Mario 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 Que sacanagem Rapaz Deixa eu só fazer uma coisa aqui Que eu tinha esquecido De habilitar o som Muito esperto Estou jogando no mudo Aqui pra vocês Temos o final do jogo Vocês vão ter os efeitos sonoros Olha ali Rapaz O Speed Gonzales O bom que ele tem Padronização de velocidade Eita pomba Caminha Anda lé Anda lé Anda lé Anda lé Ah corre Opa Peraí Porque eu tinha um ratinho ali atrás Ah rapaz Anda lé Anda lé Libertei ratinho Nem pra mudar Os bichinhos Tipo Alguma Alguma coisa exclusiva Do Sonic O que tem Exclusive do Sonic É o próprio Sonic E o Mario Eita pomba Morrei E o Mario Que não tem nada A ver com o Sonic É uma palhaçada Corre Corre ligeirinho Anda ali Agora vai na Vai na sorte Ah rapaz Eita pomba Acho que aqui é melhor Opa Tem alguma coisa ali em cima É mais tempo Pegar a distância E pular Morri Prelúdio Vão cair Vão cair no meu canal novo Tem uma abordagem Um pouquinho diferente No momento São vídeos curtos Mas eu quero trazer ele Um conteúdo diferenciado De só Jogo Mais atual O Retro Games Vai focar Exatamente no que a gente Está fazendo Na proposta do canal inicial De quatro anos atrás Jogos antigos Do Nintendinho Do Atari Que eu ainda não trouxe Mas vou trazer um dia Até o Play 2 O PSP no máximo Depois No Play 2 O PSP pra frente Vai ser só no Braseiro Vamos trazer lives nos dois Ah mas não era melhor Fazer um canal só de lives Bom Talvez façamos Isso aí a gente vai Planejando E vamos vendo A quanto anda o canal A ideia do canal novo Do Braseiro É exatamente Vincular Pra mim Vincular em mim O foco do canal Traremos Cyber Hunter Traremos Brawl Stars Clash Royale Pokémon GO Talvez um dos criativos Destruction E games novos Comprados de graça Claro Investir zero Na Steam E na Epic Games Espero que vocês curtam Espero que o Arthur Acabe participando Um pouco mais Do outro canal Quero trazer Free Fire Com o Arthur lá também Lembrando No início São videozinhos curtos Depois a gente vai desenvolvendo Certo? Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON